Se você sempre sonhou em ter um pé de maçã produzindo plantado em vasos, é isso que eu vou te ensinar nesse vídeo. E no final, eu tenho um bônus especial. Olá, eu me chamo Emerson Bola e ensino pessoas que querem ter uma vida mais saudável, cultivando frutíferos e hortos em casa ou apartamentos. Se você ama plantas e quer receber dicas todos os dias, aperte em seguir e depois em curtir e pronto. Então vamos lá, primeiro escolha as maçãs de sua preferência, corte ao meio com cuidado para não danificar sementes. Retire as sementes e coloque em uma vasilha com água, as que boiarem você descarta. Aliás, qual é a fruta que lembra sua infância? Todo mundo tem uma. Diga aí nos comentários, a mais comentada, faça um vídeo ensinando como plantar. Pegue um vaso qualquer, faça folhinho no fundo, coloque terra vegetal misturada com adubo de gado e depois espalhe as sementes. Cubra suas sementes com terra e regue abundantemente. Deixe a sombra mantendo sempre úmido. Depois de atingirem mais ou menos esse tamanho aí, faça a separação das mudas e plante em um vaso definitivo. E pronto, temos lindas mudinhas de maçã. Vou deixar aqui embaixo na descrição qual é o adubo certo que vai fazer o seu pezinho de maçã produzir 5 vezes mais rápido. Não deixe de ler a descrição. Se você realmente gostou desse vídeo e quer continuar recebendo dicas todos os dias, a primeira coisa a se fazer é me seguir aqui e depois compartilhar esse vídeo nos seus stories. Assim, a rede social vai entender que você quer continuar recebendo o meu conteúdo. Tchau! Uai, seu app de vídeos curtos.